Os jogadores do Atlético Tubarão aproveitaram o tempo bom desta quarta-feira para treinar. Os trabalhos ocorreram em 13 de maio. O Peixe se prepara para enfrentar no fim de semana fora de casa o Concórdia. O Atlético Tubarão está na segunda posição do campeonato com 17 pontos. No fim de semana, o Peixe jogou contra o líder da tabela, o Almirante Barroso. A partida terminou em 1 a 1. Acho que a gente tem equilíbrio em número de oportunidades de gol, em posse de bola, em controle do jogo. Mas o número de gols sofridos é alto. Vamos ver uma melhor maneira de dar um equilíbrio maior para o nosso sistema defensivo. Vamos trabalhar em cima disso, porque o segundo turno deve ser mais difícil que o primeiro. A pontuação deve cair. Está tudo ainda meio embolado e a gente tem que estar bem preparado.